A Justiça determinou ontem que os Ministérios Públicos Estadual e Federal e que a Defensoria Pública de Minas Gerais apontem quem são os atingidos pela tragédia da Vale em Brumadinho, que devem ser indenizados individualmente. Essa audiência que aconteceu ontem, viu, Paulo Leite, lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e após esse apontamento, a mineradora terá um prazo para analisar e se manifestar. Na sequência, uma nova audiência será marcada para que os critérios e os valores para a indenização sejam analisados. A gente lembra que esse rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH, aconteceu em 2019, em janeiro, deixando 270 mortos, sendo duas mulheres grávidas. Vale que vai ter novo presidente até o final do ano, viu, Paulo Leite? Novo presidente, ontem a mineradora informou aos seus acionistas que até dezembro o novo presidente será escolhido. Bom, tomara que o novo presidente escolhido não compactue com os desmandos que algumas diretorias internas da Vale tiveram, no caso específico do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. É sabido por todos, sempre que eu vejo notícias como essa eu fico indignado. É sabido por todos o mar de destruição que foi feito em vidas e no meio ambiente, no crime cometido pela Vale, no rompimento da B1, a barragem do Córrego do Feijão. Não é crime, não tratem como tragédia, não tratem como acidente, não é crime. Havia o conhecimento pleno da situação por parte das diretorias de geologia, mineração e da presidência da Vale. Eu estou afirmando isso porque existem documentos que são de fato conhecimento de todos. A Assembleia Legislativa de Minas fez um belíssimo trabalho que resultou na Lei Mar de Lama. O jornalistas Lucas Ragazzi e Murilo Rocha tem um livro, um livro que é muito claro, é muito transparente, que fala exatamente qual o conhecimento de cada envolvido naquele rompimento fatídico, daquele crime absurdo cometido, quando mesmo com o conhecimento da possibilidade do rompimento do barramento B1 no Córrego do Feijão, a Vale manteve almoxarifado, restaurante e alojamento abaixo do local, do leito da lama. Gente, nós estamos falando de uma coisa que é um absurdo. Eu não consigo entender por que a gente até agora não consegue uma definição final da justiça. Quer dizer, eu consigo entender. São bons advogados da mineradora que trabalham, fazem o seu trabalho, mas que recebem muito bem, que têm escritórios estruturados, bancas estruturadas e que conseguem ficar protelando na justiça decisões que já deviam estar sendo tomadas. A Vale assume e assume definitivamente essa questão ou faz isso ou a Vale não consegue se firmar como uma empresa que tenha relação cidadã com todos aqueles que estão, primeiro, no entorno das suas atividades minerárias e com o restante dos cidadãos de Minas Gerais. Não tem jeito da gente discutir mais isso. Sabe, eu, na verdade, aqui, eu já cansei porque eu batalho desde o início, desde o primeiro rompimento criminoso que aconteceu na barragem do Fundão, em Mariana. Eu tenho falado a mesma coisa. Eu tenho falado a mesma coisa e não é porque eu sou teimoso, porque eu sou combatente de uma opinião. Eu tenho falado a mesma coisa, João, porque tudo que se vê, tudo que se segue, tudo que se observa, vai no caminho de que a Samarco, em Mariana, e de que a Vale, em Brumadinho, tinham conhecimento pleno da possibilidade do rompimento dos barramentos. Então, se tem conhecimento pleno e nada fez para evitar, é crime. A justiça tem que parar de enrapar mosquito, desculpa a sinceridade. Parar de enrolar, porque crime tem que ser tratado como crime e ponto final. Não tem o que se discutir. E tudo isso que você falou, Paulo Leite, dos indícios que já sabiam, foram colocados nos inquéritos da Polícia Federal, da Polícia Civil, que foram encaminhados para a Justiça, que tiveram a aval dos Ministérios Públicos, e aí está lá parado. E agora ainda tem que ficar apontando quem é vítima. 272 mortes, porque tinham duas grávidas, que levavam duas vidas. 272 mortes. Olha o tamanho da responsabilidade desse crime cometido em Brumadinho. Não vamos mais tapar o sol com a peneira, não, gente. É preciso que a gente fale abertamente sobre isso e sempre. São 7h32.